Música Primeiramente diz que o amor existe Quando ele dá as costas, ele canta o desamor O cara se aproveita dizendo tudo ao contrário Viste o amor e planta o desamor Quando ele quer, ele mata até sua vida Quando ele quer, mata seu pai, sua mãe, seus filhos Dizendo que deu a casa Quando ele quer, mata até seus pais, seus filhos Imagine a Deus, ele mata a Deus Como se tivesse existido um bom Deus na frente O cara é assim Passou de ignorância, matando a polícia Deixa que um dia você vai pagar o mal que você causou Deixa que um dia você vai pagar o mal que você causou E mentir é tão fácil Mas você está assinando Inversilizado Não engana todos Todos eles estão rindo na tua cara E ainda sincerizado O que tem só que fazer maldade é A sua outra ofissão Cara, você está com a carença E a besta aliado Olha o outro lado que dá Os ridículo dos homens O que tem só que fazer maldade é Eles querem Até que digam Que matam Seus entes queridos Eles querem Matam Seus entes queridos Amém. Amém.